Olha, voltando para a política, com o apoio do Planalto, o Senado pode ter uma nova CPI da Covid, com a investigação mirando as ações de prefeitos e governadores. Sobre essas articulações, a gente conversa agora com o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins. Tudo bem, senador? Mais uma vez, muito obrigado aqui por nos atender. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana, Diogo, Constantino. Prazer falar com a Jovem Pan agora nesta manhã. Senador, efetivamente, claro, o que deve acontecer? Porque há essa possibilidade de uma CPI apenas para investigar as ações do governo e agora articulação para que se investigue também uma outra esfera de poder, se investiguem os governadores e também os prefeitos. O que vai acontecer na avaliação do senhor? Primeiro, o Senado aguarda, com muita expectativa, a condução agora à tarde da sessão pelo presidente Rodrigo Pacheco. Porque a CPI é uma realidade nas suas várias versões, porque há uma necessidade de apurar e analisar tudo que foi feito durante a pandemia. A grande dúvida é como acontecer a CPI nesse momento de maneira remota ou com as condições que o Senado tem, que o Congresso tem de trabalho. Como é uma determinação da justiça, a gente aguarda o encaminhamento do presidente Rodrigo Pacheco para saber se a CPI funcionará agora ou no momento em que forem possíveis as sessões presenciais. O que vai acontecer com relação à ampliação do escopo? Eu acho que é um processo normal, mesmo que fiquemos aí na CPI, na primeira CPI do senador Alessandro e do senador Randolph, mesmo sendo a primeira CPI, eu acredito que no roteiro do relator o escopo será ampliado. Senador, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, senador. Falar em CPI no momento desses, mesmo com indícios de desvio de recursos em âmbitos estaduais e municipais, causa um certo desconforto numa população que está achando que a prioridade não deveria ser essa. O senhor se preocupa que a pauta de reformas fique ainda mais travada com esse tipo de medida? José Giro, eu concordo plenamente com o que você está falando, porque, primeiro, todos os elementos de investigação, controle, fiscalização estão preservados, porque o Ministério Público, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, o próprio Congresso Nacional, vem acompanhando as ações do combate à Covid-19 através da comissão do Covid, que tem audiências permanentes. O que acontece nesse viés político que toma proporção agora nessa CPI, é que realmente desvia o foco, o funcionamento do Congresso Nacional é absolutamente restrito, então pouco tempo nós estamos tendo para ver a questão das reformas, o orçamento de 2021 sequer foi sancionado, e a gente se vê aí diante de uma CPI que nesse momento, eu não sou contra a CPI, mas acho que nesse momento a CPI só dá serviço à questão política, é o que não interessa para a população nesse momento. Diogo Schelp. Senador, bom dia. O senador Randolfo Rodrigues, que fez o outro pedido de CPI, o que deveria investigar o Governo Federal, ele elencou 14 questões que ele acha que deveriam ser respondidas, relacionadas à atuação do Governo Federal na pandemia. Quais seria, na proposta do senhor, da CPI que investigará estados e municípios, as principais questões que devem ser respondidas numa investigação a respeito da atuação deles? Bom, eu até tenho cobrado muito do Governo as informações antecipadas sobre o objeto principal da CPI, então vamos, o fato determinado da CPI do senador Randolfo é a crise no Amazonas, é a crise em Manaus, o que a gente sabe que está à disposição na transparência e em todas as informações do Tesouro, é que o Governo Federal transferiu recursos consideráveis à Prefeitura de Manaus e ao Governo do Amazonas. Depois dessa transferência de recursos, a falta de oxigênio no Amazonas, que não é responsabilidade direta do Governo Federal, já que ele mandou recursos para hospitais municipais e federais, a falta de oxigênio causou toda a crise. Mesmo assim, o Governo Federal retornou ao Amazonas, mandou a força do SUS duas vezes para o Amazonas e o próprio ministro, à época o ministro Pazuello, foi para Manaus e coordenaram a reação à crise. O que aconteceu? Manaus hoje e o Amazonas têm o menor índice de morte e de infecção e está entre os cinco estados com o maior número de vacinação. Ou seja, o Governo Federal não criou originalmente o problema, mas voltou lá e resolveu. Então, veja bem, eu tenho discutido com alguns parlamentares que nessa questão aí, o Governo Federal está sendo provocado, acusado e pode, eu tenho certeza que nesse caso específico, deixar claro para a população brasileira que fez a parte dele e ainda mais resolveu a crise depois. Então, eu acho que esse tiro pode sair pela culatra. E, senador, qual o senhor acredita que seria o real motivo em instalar uma ou mais CPIs nesse momento com a pandemia em andamento? Seria realmente detectar os erros, punir os culpados, aprender para próximas pandemias ou chegar, quem sabe, até o impeachment do presidente? Eu tenho uma curiosidade com relação ao presidente Bolsonaro, porque o que a gente percebe é que há uma tensão política muito grande que a gente não sabe, não vem da política, vem da pandemia, isso atinge a todas as correntes políticas. Todos sabem que o clima mudou depois da medida que permitiu ao presidente Lula, pelo menos por enquanto, de ser elegível. Então, a parte da política, da minha opinião, de maneira equivocada, vem antecipando o processo de 2022. Só que, apesar de todo o ataque permanente, diário, ao presidente Jair Bolsonaro, o que a gente percebe é que ele continua tendo um apelo popular, continua indo às ruas e a gente sabe que a concorrência antecipa um processo maior de desgaste dele, já que o que ele foi atacado até agora não foi suficiente para inviabilizar o presidente eleitoralmente. Então, infelizmente, parte da política pretende se movimentar para sobreviver no caos. E eu acho que isso não vai funcionar porque a população tem outras formas de informação e tem separado essas questões. Senador, o senhor acredita na possibilidade de abrir uma CPI mista para investigar as ações não só do governo federal, mas também estados e municípios? Porque na Câmara cresce também a discussão sobre uma CPI na casa. É possível uma CPI mista, os dois lados juntos, vamos dizer assim? É o que nós estamos debatendo, porque depende qual a CPI. A CPI original do senador Randolph e do senador Alessandro, ela tem um fato determinado que sustenta a CPI, que é a questão do Amazonas. Para qualquer outra CPI, é preciso que outros fatos determinados venham à tona e que, principalmente, que as pessoas analisem a possibilidade de funcionamento da CPI. Eu apresentei uma questão de ordem solicitando explicações sobre como funcionar uma CPI, no caso do Senado, por exemplo, numa instituição que teve 4% da sua composição atingida diretamente pela Covid. Três senadores faleceram, infelizmente, e já não há mais reserva de grupo de risco, que a gente está vendo no Brasil que está morrendo gente de tudo quanto é a idade. Então, realmente, não vejo a mínima possibilidade de funcionamento no sistema presencial dessa ou de qualquer outra CPI nesse momento. Senador Eduardo Gomes, líder do governo na casa, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, voltaremos a nos falar. Bom trabalho. Eu agradeço, muito obrigado, bom dia a todos.